Cara, é impressionante a natureza, né? Os passarinhos... Olha só essa flor, cara. Olha essa flor, que linda. Ih, cara, tu tá falando como se você tivesse, tipo... Tô, tô apaixonado, cara. Tô apaixonado, cara. Tô, cara. Eu tô numa relação que... Eu nunca imaginei que eu ia ficar tão bobo assim, sabe? Me sentindo uma criança, cara. Tô vendo. Sabe o que você tem aquela relação baseada na verdade? Baseada na não manipulação, sabe? Cada um faz o que quer. E eu poder falar o que eu quero, a hora que eu quero você ficar encavalando as falas. Sabe que você tem um relacionamento que você não consegue falar? Comigo, não. Tô apaixonado, cara. Cara, é muito bom. E é difícil tu encontrar uma mulher desse jeito. Não, não é mulher. Não é mulher? Não. Mas tu também não tem preconceito, né, cara? Não, não. Eu tenho até cabelo comprido, cabelo de rock e tudo. Olha aqui, cara. Aqui eu tô namorando, cara. Oi, prazer. Certo. O que é isso, cara? É o meu amor. Amor, ele tá me olhando estranho. Por que você tá olhando assim? Pro seu governo, a gente tem momentos muito felizes, tá? É. O que é isso, cara? O que é isso, cara? E mesmo com esse seu preconceito, a gente vai continuar se amando, tá? A gente é um casal. Só porque ele é um boneco, eu não vou abandonar o meu amor verdadeiro. Mas o problema, cara, não é porque ele é um boneco. É porque ele... Ele é menor de idade, cara. Você não tem vergonha na cara, não? Seu pedófilo. O que é isso, cara? Eu tenho nojo de você. Nojo! Eu vou ligar pra polícia. Eu vou te denunciar! Visita pro senhor. Visita? Será que ele... Mas não é íntima não, hein? Eu só queria o meu bonequinho. Meu amor, que bom que você tá aqui. Eu preciso falar com você. O que é? Pode falar. Já fazem três anos que você não me visita, mas tudo bem. Eu não tô nem aí. É importante que você tá aqui. Acabou tudo. Como assim acabou? Por favor, fala comigo. Eu te amo. Eu tô apaixonado pelo Bruno Souther. Mas você não disse que ele era menor de idade? É isso mesmo, senhor. Eu fiz 18 anos ontem. É verdade, foi seu aniversário. Eu fiz um bolo pra você. E nós vamos nos casar. O quê? Se casar? É, nós vamos nos casar. Para com isso, cara. Seu idiota! Vem aqui, meu amor. Eu vou te destruir! Não! Seu pedófilo! Seu pedófilo! Seu pedófilo!